Lesma do mar azul e dragão azul são nomes comuns atribuídos à espécie Glaucus atlânticos. Uma lesma marinha é encontrada em águas tropicais e temperadas. A versão azul é a mais bonita de todas as lesmas do mar. Esta lesma de ar simpático tem o seu quê de assustador. É um dos poucos predadores da caravela portuguesa e é ainda mais venenosa que ela. De fato pode reciclar as toxinas da caravela portuguesa quando se alimenta dela e na falta de alimento pode virar canibal. Nós já fizemos um vídeo sobre a caravela portuguesa, vai estar aí no card e na descrição. Na lista de animais estranhos, este pequeno e aparente inofensivo molusco de apenas 3 centímetros torna-se um gigante, sendo que algumas espécies podem atingir os 7 centímetros. Apresenta uma coloração azul prateada na face dorsal e azul pálido na face ventral. O pé é raiado com faixas longitudinais azul, escuras ou negras. O corpo é tronco cônico, aplainado com 6 apêndices que se ramificam em raios afilados e tem dentes que se assemeiam a minúsculas espadas. Com a ajuda de um saco cheio de gás no seu estômago, a lesma do mar flutua perto da superfície. A combinação dos efeitos resultantes da posição do saco e da tensão superficial da água fazem com que se mantenha em posição invertida. A superfície dorsal é na realidade o pé. A sua coloração azulada serve de camuflagem. Glaucus atlânticos, com a maioria das lesmas do mar, é uma espécie hemaflodita apresentada tendo órgãos sexuais masculinos como femininos. A sua coloração azulada serve de camuflagem. Ao contrário dos demais nudibranquios, o acasalamento não ocorre pela parte direita, mas pela ventral. Após a cópula, produz cadeias de ovos. E você sabia que essa espécie é uma das poucas inimigas da caravela portuguesa? Se já, deixa aí nos comentários o que você achou. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri